Rogério Krieger deseja a todos uma ótima viagem! Música Baby, baby, can't you see, only in your fantasy, you are really feeling free, dreaming is the key, take me away, take me away, take me with you to the stars, take me away, take me away, take me with you to the stars. As I lay down to close my eyes, fantasy and inspiration flies, I lose control as it seems, and I start living in the land of dreams. Everybody in the land of dreaming, everybody in the land of dreams, everybody in the land of dreams, oh, living in the land of dreams. Baby, baby, you and me, start me up, set me free, what you need is to be, wonderland for me. Take me away, take me away, take me with you to the stars. Take me away, take me away, take me with you to the stars. Everybody in the land of dreaming, everybody in the land of dreams, everybody in the land of dreams. Everybody in the land of dreams, oh, living in the land of dreams, oh, living in the land of dreams. As I lay down to close my eyes, fantasy and inspiration flies, I try to relax and to free my mind, so I can't leave everything behind. Pink shirt circle round my head, some are good, some are bad, I lose control as it seems, and I start living in the land of dreams. Everybody in the land of dreaming, everybody in the land of dreams, oh, living in the land of dreams, oh, living in the land of dreams. Everybody in the land of dreams, everybody in the land of dreams, oh, living in the land of dreams. Living in the land of dreams, oh, living in the land of dreams. Uma viagem no tempo! Uma viagem no tempo! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it. With a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. 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 Policative. Special. チャンネル. 곡ity. Tchau, tchau. 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 Tchau. You know that you're my only lover and I hope that I am your, your only one too. You said that there, there is no other, oh, and now I'm sitting here like a fool. Hey, just take it slow, just take it slow, just take it slow, oh, nowhere to run, nowhere to go, oh, enjoy the party with the rest of the crew. Cause what we do, 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 we do it for you. Don't stand around, come on, just kick it. Cause we'll be in the house, you know we're getting wicked. Let's have a party cause we love you so. Oh no, 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 oh, oh tipo don't go away, oh, no, don't go away, oh, no. Don't go away, please stay by my side. Just hold me tight, I wanna be with you tonight. Don't go away and show me your love You bring me joy, you are the center of my life Ooh-oh, 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 ooh-oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Always 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 It's Romeo's baby But you can't see his blood It's nothing but some feeling It's old or kicked off The rain sizzles at me Now I'm drawing in the floor You say I'll always be the fighter But without it, I give up Now I can sing a love song Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that cute anymore But baby, not just me Yeah We love you, baby Oh, baby And I'll be there forever, any day Oh, baby Now you picture that you left behind I'm just remembering all the different lies And they made us laugh And they made us cry What made you have to say goodbye What I give you around my fingers Through your hair Touch your lips To hold you near What you say your prayers Try to understand How many things I'm just a man When you hold your clothes When you put your knee What you say the words To beneath And to hear I wish I was there Cause the words to mine To say to you Till the end of time I will love you, baby Always and be there Forever and day Always If you told me to cry for you I could If you told me today For you I would Take a look at my face Turn a price On your face Say this word to you Oh, the end of life And it's long to die But baby If you give me Just one more try We can pack our war dreams And our life We'll find a place When the sun still shines Without you Baby Always I'll be there Till the end of time I'll shine Till the end of time And the world's right I know when I die You'll be on my mind And I love you Always 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 We love you, baby Always 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 I remember when I met you low What I felt inside But this heart of one was beating strong And I felt even shy Baby, you gotta believe me When you ask my name Oh, I started shaking cause I knew I wasn't loved with you This is the story of you and I Of you and I And you know the story of you and I Just you and I This is the story of you and I Oh, I feel you and I And you know the story of you and I Just you and I This is the story of you and I In your heart This is the story of you and I You and I And you know the story of me and I Now, I think you and I Here You and I Go Let's go On your heart I Loved In your heart Tchau. 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 La soledad entre los dos, este silencio en mi interior, es tan quietud en el pasar así. La vida sin tu amor, por eso espérame porque esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, es tan quietud en el pasar así. La vida sin tu amor, por eso espérame porque esto no puede suceder, es tan quietud en el pasar así. La vida sin tu amor, por eso espérame. Rogério Krieger está feliz com a sua companhia. Seja muito bem-vindo a este canal. Dame un poco de amor. La vida sin tu amor, por eso espérame. 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 E de sorrisos ingenuais, tu Ed eu, a piedi nudi, eu Eu lavo i tuoi capelli, eu E fermarci a giocare con uma formica E puoi chiudere gli occhi, não pensarei più Senti freddo anche tu, senti freddo anche tu E nascoste nell'ombra della sera poche stelle Ed un brivido improvviso sulla tua pelle E correre felici a perdere il viaggio Fare a cara per vedere Chi resta indietro E tu, in un sospiro, tu In ogni mio pensiero, tu Ed eu, restavo zitto, io Per non soppare tutto io E baciarti le labbra Con un filo del mar E scoprirti più bella Con capelli in su E mi piaci di più E mi piaci di più Forse sei l'amore E adesso non ci sei che tu Soltanto tu E sempre tu Che stai scoppiando dentro il cuore mio Ed io che cosa mai farei Se adesso non ci fossi tu Ad inventare questo amore E adesso non ci stai scoppiando dentro il cuore mio E adesso non ci stai scoppiando dentro il cuore mio E adesso non ci stai scoppiando dentro il cuore mio E adesso non ci stai scoppiando dentro il cuore mio E per gioco non ci stai scoppiando dentro il cuore mio E per gioco non siamo caduti Con i vestiti in mare Ed un bacio è un altro E un altro ancora Da non poterti dire Che tu Valida e dolce tu Eri già tutto quanto tu Ed io Non ci credevo io E ti tenevo stretta io Io vorrei restiti inzuffati Stare via a scherzare Poi fermarci e stupiti Io vorrei cioè Ho bisogno di te Ho bisogno di te Dammi un po' d'amore One day you came and made me blue Nobody close to me Just you You have the power in your eyes Me and you Today you left me far behind How could I live with you to me now Forever waiting for your love Me and you La 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 You've got the sun Let it shine on me Can't get away Don't forget my tears This is the way I feel good Give me a reason I come back to you Fire still burning inside of me Feel so alone with my shattered dream I feel so hard Stronger and free Why don't you want to recall What could be Me and you La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lost and afraid, you're a lie for me Open my heart, wash away my fears If I'm scared, you'll take me too I'll draw the place where I can run to you If you could only believe in me There's nothing else that you can just see If you feel the way, I'll live for two We could beat heaven, our dream will come true Me and you La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la One day you came and made me blue Nobody close to me, just you You have the power in your eyes Me and you, today you left me far behind How could I live with you to me now Forever waiting for your love Me and you, baby, baby It has to be love spinning me round and round Me and you, baby, baby It has to be love, baby, me and you Me and you, baby, baby It has to be love spinning me round and round Me and you, baby, baby It has to be love, baby, me and you Uma viagem no tempo! I see you, I see you, I see you, I see you I see you when I leave your love, when I run away I see you everywhere, give your love, give your chance I'm going down the street, I'm knowing exactly what I see I see in every face, looking for that special blood There is a feeling, me a feeling, it's so strong, so free I reach out for your hands, you are the one to understand I see you when I leave your love, when I run away I see you everywhere, give your love, give your chance I see you, I see you I see you, I see you Get on the floor, no stopping, you got the feeling Yo baby, don't penalize it, show what you got Not cool, be hot, get nasty, get busy Bust the moves till you get dizzy, pump up the volume, it's your job DJ, turn it off I'm going down the street, I know exactly what I see I see right in your face, I'm sure I know, that's my blood I see you when I sleep, and you're around me when I sleep You are the secret of my heart, come on and let it go I see you when I sleep, and you're around me when I run away I see you everywhere, give your love, give your chance I see you, I see you I see you, I see you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Amor e amar Por favor, agora nunca é hora Oh, 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 oh Si ou não, agora buscándote outra Oh, 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 oh Não sou mulher de uma história Te daria, te daria, te daria, te daria a minha vida Oh, 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 oh Não sou mulher de uma história Oh, 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 oh I'm burning up for you, my loving can't get you I'm burning up for you, yeah, yeah I'm burning up for you, cause all I wanna do I'm burning up for you, yeah, yeah I'm burning up for you, my loving can't get you I'm burning up for you, yeah, yeah, yeah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Rogério Kriger e as melhores do passado E aí 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 Música Lalalala Lalalalalala 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 Attention, attention Vamos começar novamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Não seja outro passo mal Não seja só o desejo por mim Eu não sei O que me passa Quando estás longe de mim Eu estou muito assustada Quando vienes a por mim Quero saber que é o que tu pensas de mim Eu tenho medo A voltar junto a ti Não seja mais que um engaço Não seja outro passo Não seja só o desejo por mim Não seja mais que um engaço Não seja outro mal passo E depois Não seja o desejo por mim Não seja mais que um engaço Não seja outro mal passo E depois Não seja mais que um engaço Não seja outro mal passo Não seja só o desejo por mim Não seja mais que um engaço Não seja um engaço Não seja mais que um engaço Não seja 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 um engaço E eu preciso Não seja um engaço E eu preciso Se você não precisar E se você não precisar Se você não precisar E se você não precisar E depois Se você não precisar Com a palavra Se inscreva no canal 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 E aí 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 A E aí E aí E aí E aí Why can't we just stay together, yeah, yeah, yeah Baby, baby, why can't we just stay forever, yeah, yeah, yeah Deep inside I know you need it, just let it out and get it on, you gotta feel it Every time that you're by my side, think it over, I'll make you glad Cold chill down my spine, no more cheers, show me a smile Cold chill down my spine, no more cheers, give me a smile Baby, baby, why can't we just stay together, yeah, yeah, yeah Baby, baby, why can't we just stay forever, yeah, yeah, yeah Baby, baby, why can't we just stay together, yeah, yeah, yeah Baby, baby, why can't we just stay forever, yeah, yeah, yeah Baby, baby, why can't we just stay forever, yeah, 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 yeah Se inscreva no canal Rogério Krieger e as melhores do passado 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 Já não responde nem o telefone Em meio de um milho a esperança minha Eu não creia mais poder perder assim a cabeça Porque de pronto já não me queria Porque minha vida se quedou vazia Ninguém contesta me perguntas porque nada me queda Sin ele Se foi, se foi, o perfume de seu cabelo Se foi, o murmullo de seu silencio Se foi, sua sonrisa fabula Se foi, a luz de miel que provee seus lados Se foi, me quedou só seu veneno Se foi e meu amor se cubriu de hielo Se foi e a vida com ele se me foi Se foi e a vida com ele se sono Tengo lágrimas Enqueira das noites de loucura Até a casa eu iria com ele Toda a vida não basta sem ele E em meio de um milho a esperança minha E em meio de um milho a esperança 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 Se foi, se foi, o perfume de seus cabelo Se foi, o murmullo de seu silencio Se foi sua sorrisa de fabula, se foi a luz de miel que provee seu labio Se foi, me quedou só seu veneno, se foi e meu amor se cumpriu de hielo Se foi e a vida com ele se me foi, se foi e a razão não lhe fez Se foi e a razão não lhe fez Se foi, se foi o perfume de seus cabelos, se foi o orgulho de seu silencio Se foi sua sorrisa de fabula, se foi a luz de miel que provee seus labios Se foi, me quedou só seu veneno, se foi e meu amor se cumpriu de hielo Se foi e a vida com ele se me foi, se foi e a razão não lhe fez Se foi, se foi, se foi, se foi e a razão não lhe fez Se foi, 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 se foi e a razão não lhe fez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sexy eyes. 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 I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. Sexy eyes. Sexy eye. He Justice. R-A-D-I-O, my radio R-A-D-I-O, we gotta go I, what do I care, I'm on the air And nothing's gonna stop me So, be my DJ, play me today You gotta make me happy No, don't fade it out, go with the sound I feel it all around me Now, now is the time to live a fly On and on forever R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, we gotta go On and on forever I'm feeling fine Dancing all night Because the music's got me Hey, radio wave I am your slave I got the rhythm in me No, don't fade it out Go with the sound I feel it all around me Now, now is the time to live a fly On and on forever On and on forever R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, we gotta go Shooting together R-A-D-I-O, my radio R-A-D-I-O, my radio On and on forever On and on forever R-A-D-I-O, my radio Play my song forever R-A-D-I-O, my radio R-A-D-I-O, my radio On and on and on forever R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, my radio R-A-D-I-O, my radio On and on forever Saudade dos anos 90 Comferrum... 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 Como o gelo, como o gelo, como o gelo, como o gelo O gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Como o gelo, como o gelo, como o gelo Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Oh, 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 oh You better break free Oh, 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 oh Run away Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Run away Oh-oh-oh-oh 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 Run away Run away Run away and save your life Run away Run away Run away if you want to survive It's time to break free Oh-oh-oh-oh-oh Run away Oh-oh-oh-oh You better break free Oh-oh-oh-oh-oh Run away Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh